BTT, primeiro prazer falar com você, gostaria de saber primeiro sobre o Major, que você está como streamer do plano, como é que foi acompanhar de fora você que fez tanto no servidor pelo Brasil, como é que foi acompanhar o time, o time do povo? É, eu não sei se é mais fácil ou mais difícil acompanhar lá de fora, mais fácil porque a gente pode ficar cornetando os erros e acertos e mais difícil porque a gente acaba ficando mais tenso do que o jogador, a gente quer ajudar, não pode estar longe, o máximo que a gente pode fazer é passar energias positivas pra galera, né? Infelizmente o plano não conseguiu a vaga e a gente tinha certeza que era capaz, né? Era um bom time, é um time que está em fase de crescimento ainda, mas está no caminho certo, né? Não foi agora um grande sonho, a gente espera que um dia o Major possa retornar pro Brasil, eu acredito que vai retornar, né? Porque a gente tem um público aqui gigantesco, mas nesse momento não era pra ser. E BDT, como é que também gostaria que você falasse desse convite do KN, do plano pra você ser streamer, você que também já atuou como coach de alguns dos seus times, você ajuda nessa parte estratégica ou você está focado na stream mesmo, na criação de conteúdo hoje? É, na verdade inicialmente eu fui contratado pra ser só streamer do plano. posteriormente com o retorno do time, eles me chamaram pra fazer parte da comissão técnica, mas é algo que eu fiquei só duas semanas porque eu realmente não gosto de ficar estudando o jogo a fundo. Isso desde a época que eu era profissional, na Team One já não deu certo, eu tentei e no plano eu achei bem legal que eu estaria com meus amigos do coração, Kogu, KN, Kaique, que eu conheço há muitos anos e acabou que eu comecei empolgado, mas foi mais o mesmo. Não gosto de ficar vendo o tempo, de ficar assistindo, eu gosto de analisar os erros do time passar, mas eu acho que não é algo que eu tenho mais prazer em fazer, né? Eu tinha outros prazeres quando eu jogava, que é muito mais gostoso você ser jogador do que ser técnico ou coach. Na minha opinião, é algo que não serve pra mim, eu tentei e conversei com eles lá, falei que não dava e queria ser produtor de conteúdo mesmo, streamer, fazer YouTube, entre outros, né? Mas como coach não dá, mas foi uma experiência legal. O PT também gostaria de usar seu conhecimento, né? A gente tá gravando, não teve o jogo da Imperial, não sabemos a última vaga do Major de quem é, mas temos dois representantes lá, a FURIA e a Zero Zero Nation. Você acha que a gente tem alguma chance de levar ou ao mesmo chegar aos playoffs nesse mês do Brasil? Total, total, total. O Campeonato Mundial é sempre diferente, né? Porque eu acho que a pressão, por ser no Brasil, de qualquer forma, a pressão acho que é maior para os nossos jogadores. Teoricamente, porque a pressão cada um cria na sua mente, né? Na verdade não é algo externo, é algo interno. Mas eu acho que os times, sim, a Imperial conseguindo se classificar hoje, a Zero Zero e principalmente a FURIA tem condições de chegar, sim, nos playoffs como a FURIA chegou no último Major, né? E também gostaria agora também de falar da BGS, né? A gente viu você recebendo carinho do público. Como é que é mesmo depois de muitos anos tendo jogado e receber esse calor da galera na BGS? Pra mim é a melhor parte, né? Dar uma massageadinha no ego, o carinho do pessoal, a admiração, o respeito, o amor. Pra mim não tem dinheiro que pague, não tem número de seguidores, inscritos, visualização, sabe? Pra mim acho que é a parte mais importante e bonita de um trabalho que eu fiz com tanto amor e paixão no passado que hoje, mesmo 10 anos depois de eu ter aposentado o MAUSER, eu ser reconhecido por esse carinho, é muito bacana. E VTT também gostaria de entrar em outro assunto, a gente vê muito o Gaules, o Michel, você mesmo, falando do Tom, de como ele era impactante, como ele foi um ídolo nacional, mas a gente não tem muitas informações. Você postou esses dias que você foi encontrar com ele, você pode dar alguma informação, se ele tá bem, como é que ele tá, a vida dele? Olha, o Tom a gente tá ajudando ele, eu vou ajudar, muitas outras pessoas irão ajudá-lo. Ele deve ter algum tipo de depressão em algum nível, mas quando eu encontro ele na casa dele, parece que é o Tom de 2010, quando jogava comigo. Eu brinco com ele, a gente dá risada, fala besteira, tipo, ele é o mesmo cara, só perdeu um pouco do prazer pela vida, não quer sair de casa, etc e tal. E a gente vai buscar algum tipo de ajuda técnica, profissional mesmo, que seja psicólogo, psiquiatra, pra ajudá-lo, eu tomo remédio, eu tenho um pouco de depressão, todo mundo tá com a cabeça ferrada e não tem que ter vergonha. Primeiro você precisa assumir que você tá tendo um problema, você se aceitar assim e buscar um tratamento, ter humildade e falar, não, eu preciso de ajuda, eu preciso sair dessa, né? E é isso que eu tô e todos nós vamos tentar fazer com o Tom, trazer ele de volta, que o cara é brabo e ele tá jogando CS escondido que eu sei, hein? E aí E aí E aí E aí E aí